Cinco dicas incríveis e muito fáceis de edição de imagem para suas fotos ficarem ainda mais lindas e os clientes desejarem elas ainda mais. Essa aqui era a minha foto original e essa é a minha foto final. Vocês veem que dá bastante diferença. Essa aqui é a foto que o doutor tranquilamente faria com o próprio celular dele e essa é uma foto que ele com certeza vai enxergar muito mais valor e vai estar disposto a pagar mais por uma foto desse tipo. Oi pessoal, aqui é a Andrea Machado, fotógrafia especializada em pets e hoje eu vou passar para vocês cinco dicas incríveis e muito fáceis de edição de imagem para suas fotos ficarem ainda mais lindas e os clientes desejarem elas ainda mais. Mas antes de eu começar, eu vou pedir aqui para você se inscrever no meu canal se você estiver no YouTube ou me seguir se você estiver no Insta ou curtir a minha página se você estiver no Face, enfim. Me ajuda a levar esse vídeo para mais fotógrafos que possam se beneficiar com esse conteúdo. Antes de eu mostrar aqui quais são as minhas cinco dicas, eu queria falar um pouquinho para vocês o que é edição de imagem. A maioria dos fotógrafos utiliza o Lightroom ou o Photoshop ou até uma combinação dos dois para tratar as suas imagens, ou seja, para fazer ali algumas correções de algo que não ficou legal ou para melhorar algo que possa ficar ainda melhor. Aí eu acho que é importante a gente comentar que existem vários estilos de edição de imagem. Tem uma edição que a gente considera, geralmente os fotógrafos falam que é uma edição básica, uma edição rápida, que normalmente é feita no Lightroom, onde a gente simplesmente corrige ali pequenas coisas na foto, como por exemplo, a exposição, os brancos, os realces, os pretos, contraste, o balanço de branco. Então, a gente faz alguns ajustezinhos para deixar ali a foto, na verdade, do jeito que a gente gostaria que ela já tivesse saído da câmera. Eu considero, particularmente, que esse é o mínimo que nós, como fotógrafos, temos que fazer para entregar uma foto para um cliente, até porque hoje em dia tem vários aplicativos de celular que fazem esse tipo de correção e muitos clientes já sabem usar e já estão usando nas suas fotos. Então, a gente não pode entregar algo que seja menos do que o próprio cliente teria a capacidade de fazer, né? Então, eu acredito que esse é o mínimo que a gente tem que entregar aí para os nossos clientes como profissionais. Tem um segundo estilo de edição, na verdade, é uma edição um pouquinho mais rebuscada, vamos dizer assim, que é o estilo de edição que eu costumo fazer nas minhas imagens e é o que eu vou mostrar para vocês hoje, que ele dá um passinho além. Então, além de eu corrigir essas coisinhas que não ficaram muito legais, eu vou, por exemplo, tirar um elemento da foto que apareceu ali e não deveria ter aparecido, uma lixeira que estava ali no fundo, uma pessoa que passou, alguma coisa que a gente esqueceu no chão e ficou aparecendo. Ou eu vou, por exemplo, remover a guia do pet, porque era um pet mais agitado ou às vezes a gente estava perto da rua e a gente não sentiu segurança de soltar, então a gente vai remover essa guia. A gente pode, talvez, aplicar uma luz, se era um dia que estava mais nublado, estava uma luz mais neutra, mas a gente quer dar ali um tchan na foto. Então, eu considero que esse é um tipo de edição um pouquinho mais trabalhada, ela ainda não é uma edição super complexa, mas ela já dá ali um algo mais na foto e é o que eu gosto de fazer. E a gente tem fotógrafos que dão um passo ainda mais, que já fazem imagens que são realmente, muitas vezes até fogem um pouco do que seria real, são coisas mais criativas, às vezes fazem montagens de várias fotos, incluem vários elementos. Não que isso seja errado, que isso seja ruim, gente. É um estilo da fotografia da pessoa. Tem fotógrafos que são bem-sucedidos seguindo aí qualquer um desses estilos, seja só uma coisa mais básica, seja uma coisa um pouquinho mais elaborada, ou até esse tratamento super elaborado e complexo. E cabe a você escolher qual é o seu estilo, o que você gosta, o que você quer fazer, o que você quer entregar para o seu cliente, para decidir o quanto você vai se dedicar à edição, quanto tempo você vai dedicar a isso, o quanto você vai estudar para entregar aí as imagens que você deseja para o seu cliente. Por que é importante a gente escolher um estilo de fotografia e de edição de imagem? Conforme a gente consegue criar uma identidade, e eu acho que a edição ajuda muito a edição, ela não é só ela que vai criar a nossa identidade como fotógrafo, né? Tem a nossa luz, tem a nossa composição, tem outros fatores. Mas a edição, ela pode ajudar a gente a criar o nosso estilo. Então, tem fotógrafos, por exemplo, que usam fotos mais sub-expostas e usam bastante vinhetas escuras nas suas fotos. Tem fotógrafos que gostam de fotos bem vibrantes, com bastante cor. Então, não só eles se preocupam com isso durante os ensaios, enquanto eles estão fotografando, mas também eles se preocupam com isso na edição, de destacar ainda mais o que faz parte do estilo deles e corrigir ali uma coisinha ou outra que, de repente, não saiu como desejado. E na fotografia pet, diferente de outros nichos da fotografia, a gente tem muita essa dificuldade, principalmente aqui no Brasil, de lidar com o pet, porque a grande maioria deles não é adestrado. Então, eles não obedecem, eles não necessariamente ficam exatamente onde a gente queria ou fazem a postura que a gente gostaria. Então, é muito comum a gente ter que acertar algumas coisas, né? Às vezes você posicionou ele ali num ângulo lindo que você já viu que tinha uma coisinha ali que você queria cortar na composição, aí ele deu um passinho para o lado e te olhou. E você fez a foto linda, mas acabou pegando aquele detalhe que você não queria. Ou aquele artigo, aquela coisa que ficou ali no fundo e que você tinha cortado inicialmente. E aí a gente não vai perder a foto por causa disso. Então, é importante a gente saber trabalhar essas fotos aí no Lightroom, no Photoshop para conseguir bons resultados. Quanto mais a gente tiver um estilo de fotografia diferenciado e quanto mais a gente souber usar a edição para ajudar a gente a ter esse estilo diferenciado, que as pessoas abrem o teu Instagram e falam, ai, essa foto é do fulano, as pessoas reconhecem o seu trabalho. Mas a gente vai conseguir ter mais clientes, né? Então, isso ajuda a gente a se tornar conhecido no mercado. Isso ajuda a trazer mais clientes e ajuda também a você conseguir cobrar valores maiores. Porque as pessoas vão desejar a sua fotografia. Então, ela sabe que se ela quiser ter uma foto parecida com aquela, se ela quiser ter uma foto naquele estilo, ela vai ter que fazer com você. Não vai poder ser com outra pessoa. E aí, isso te ajuda aí bastante nessa questão da precificação. Então, pessoal, eu queria mostrar agora para vocês aqui quais são as minhas cinco dicas e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai aprender bastante coisa nessa aula. Vamos lá! Então, já estou aqui com o meu Photoshop aberto e a primeira dica que eu vou dar para vocês, eu vou mostrar uma forma muito fácil e muito rápida da gente remover a guia que está aparecendo aqui atrás do patch. Uma coisa importante de falar antes de eu mostrar aqui como é que eu removo a guia é que quanto mais fina essa guia for e quanto mais ela tiver uma área onde você não tem tanta informação, mais fácil vai ser da gente remover essa guia. Então, por exemplo, se ela estivesse saindo aqui mais para baixo da orelha aqui do patch, você vê que tem bastante pelinho aqui, ia dar mais trabalho para a gente fazer esse pedacinho. Se ela estivesse passando aqui onde a gente tem as árvores, também ia dar um pouquinho mais de trabalho porque você ia ter que fazer pedacinho por pedacinho. Ela estando aqui nessa área que está toda livre e é uma área que tem bastante desfoque, fica super fácil da gente remover. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar aqui a minha camada porque eu não quero mexer na minha foto original, eu quero criar uma cópia dela e fazer esse ajuste nessa cópia. Assim, se alguma coisa der errado, eu tenho ainda a foto original aqui embaixo e eu posso só deletar a nova camada, eu não preciso fechar o arquivo sem salvar, abre de novo. Então, para quem usa Mac, a gente vai usar o Comand J e para quem usa Windows, vai usar o Ctrl J. E aqui já está duplicada a minha primeira camada, ela é exatamente igual à foto original, mas é só para eu já deixar aqui esse backup. Então, se de repente eu fiz alguma coisa, deu errado, eu venho aqui e deleto e posso começar de novo. Então, vamos lá. Estou aqui com o Comand J. Eu vou utilizar aqui primeiro, para remover esse pedaço da guia, essa ferramenta aqui que se chama Correção, que é o J. Então, você pode ou clicar nela aqui, ou simplesmente usar o J do seu teclado e ele já vai habilitar essa ferramenta. Eu vou vir aqui com o meu mouse, ou se você tem uma mesa digitalizadora, né, você vai vir aqui com a sua canetinha e eu vou selecionar uma área em volta da minha guia. Aqui, como eu estou com o fundo, que ele está bem neutro, ele está bem desfocado, não tenho muita informação no fundo, eu posso fazer, gente, uma seleção assim, ó, mais grosseira, tá? Eu estou fazendo também aqui mais grosseiramente para o vídeo não ficar muito longo, mas quanto mais certinho você fizer, melhor, principalmente se é uma área que tem informação atrás. E o mais importante é você selecionar o pedaço todo, tá? Então, por exemplo, você não pegar e perder, ó, um pedaço assim, porque aí aqui você vai ter problema. Então, vamos lá, vou selecionar aqui mais uma vez, rapidinho para vocês. e a gente também não vai chegar ali muito perto do pet. A gente vai dar aqui esse espacinho para não dar aqui nenhuma interferência aqui no pelo. Então, fiz aqui a minha seleção, eu vou vir aqui em editar, preencher. E aqui nessa tela que vai abrir, eu vou deixar aqui sensível ao conteúdo, modo normal, opacidade 100% e vou dar um ok. E quase por milagre, o Photoshop já removeu a guia para mim. A gente vê que ele fica aqui com um tracejado, né? Então, não está ainda um acabamento muito bacana. A gente tem duas formas de ajustar isso. Eu vou aqui tirar a minha seleção, vou dar um zoom para vocês verem. O que a gente pode fazer aqui? Como esse fundo está bem desfocado, eu posso, com essa mesma ferramenta, com o J, que é essa de correção, eu posso simplesmente selecionar e arrastar para o lado, está vendo? E ele vai removendo essa sensação de que tinha um risco, né? Que estava uma coisa aqui muito visível. Então, gente, ó, essa é uma forma, está vendo? De já ficar mais suave. Uma outra forma que você pode usar é a ferramenta carimbo, que é a ferramenta, é o atalho S do seu teclado. Como é que funciona o carimbo? A gente tem que selecionar uma área que ele vai copiar e depois usar essa seleção para pintar a área que a gente quer alterar. Para quem usa Mac, a gente vai usar o Option, segura o Option, está vendo? Aí ele aparece essa bolinha e a gente clica. Para quem usa PC, para quem usa Windows, você vai segurar o Alt e vai clicar. Então, eu vou selecionar aqui, vou aumentar um pouco o meu carimbo, a gente pode usar os colchetes do teclado para aumentar ou para diminuir. Eu vou colocar aqui a opacidade do meu carimbo em 100% e aqui é sempre importante a gente observar nas configurações do carimbo como é que está a dureza do carimbo. Para remover as guias, eu sempre gosto de deixar a dureza em zero, porque assim ele fica uma bordinha bem suave e não marca a minha foto. Então, eu vou aqui diminuir um pouquinho e a gente vai passando o carimbo, copiando daqui para lá, de lá para cá, tentando não deixar um padrão muito certinho, porque aí isso pode ficar estranho na nossa foto. E aonde está aqui, mais perto do patch, a gente precisa ter mais cuidado. Então, vou selecionar aqui, vou copiar e eu vou apagando devagar, vocês veem que ele, né, se você, ó, vier para cá, se eu copiar daqui para cá, ele vai começar a trazer a guia para cá de novo. Então, é legal, às vezes, você pegar uma área um pouquinho mais longe, não trabalhar também com um carimbo muito grande e aí, gente, ó, vou copiando e vou pintando, tá? Até eu conseguir, ó lá, remover tudo. A gente tira o zoom para ver se não ficou nada aqui muito, né, muito gritante, a gente poderia voltar ali com o J, aqui tirar um pouquinho que ainda ficou um risquinho e tá lá removida a nossa guia. A segunda dica que eu vou dar para vocês, que eu acho que faz uma diferença muito bacana nas fotos e eu sempre gosto de fazer isso, principalmente quando o cão tem pelo preto ou pelo branco ou aqui, como o caso do Duque, que ele tem as duas cores, que é a gente dar um realce no pelo e também a gente remover alguma sujeirinha, alguma coisa que não possa, possa não estar bacana na foto, né? Então, eu vou aqui primeiro duplicar a minha camada, que é o comando J ou o ctrl J, já tá aqui a minha camada. Eu vou aumentar o zoom só para mostrar aqui para vocês que perto do olhinho dele, como vocês podem ver aqui, gente, tem uma sujeirinha, tá vendo? Nos dois olhos, bem pequenininha, mas eu acho que não custa, né, a gente tirar. Aqui a gente tem duas opções, a primeira opção é a gente usar a ferramenta carimbo, que é o atalho S, ou a gente usar a ferramenta correção, que é o atalho J. Eu vou aqui usar o J para selecionar. André, como é que eu sei qual é melhor? Gente, vai depender caso a caso, tá? Eu geralmente tento primeiro o J, que eu acho que ele é mais fácil e mais rápido. Se eu vejo que não deu um resultado legal, aí eu deleto a camada, copio de novo e aí eu uso o carimbo. Então, eu vou selecionar aqui, ele é bem pequenininho, vou arrastar aqui para o lado, tá? E você vê que ele ficou meio manchadinho, vou arrastar aqui um pouquinho mais para cá e eu vou tirar esse pelo aqui também, ó, que estava chamando muita atenção. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Você pode falar assim, ah, mas não fica super perfeito. É porque a gente está olhando, pessoal, com um zoom muito grande, né? Quando a gente volta, ó, ficou imperceptível. Se você achar que ainda não ficou bacana, aí você pode vir com o carimbo que está aqui. Vou diminuir meu carimbo e eu posso copiar dessa área aqui, né? Que é com o option, se você usa Mac ou se você usa PC é o alt. Então, eu vou copiar aqui e vou passar aqui para dar uma suavizada, e aí eu consegui tirar ali aquela sujeirinha. E agora eu vou fazer aqui o realce do pelo que eu vou usar esses comandos que estão aqui de super exposição e sub exposição, tá? Então, eu tenho os dois aqui, é o atalho O, eu vou primeiro usar o de sub exposição e esse daqui eu vou passar nessa parte de baixo aqui dele, ó, porque acabou fazendo um pouquinho de sombra por ele estar deitadinho e eu acho legal o branquinho ficar bem branquinho. Aqui no nariz, no focinho, eu não vou passar porque eu já acho que entrou bastante luz e não tem necessidade, tá? E aí eu vou trocar aqui, se a gente clicar o Shift, ó, vocês estão vendo aqui que ele vai trocando, gente, ó, então aqui você troca as ferramentas, tá? Ou você pode clicar aqui e selecionar e agora eu vou passar pra escurecer essa parte aqui da cabeça dele, eu acho bonito quando fica bem pretinho, eu acho que dá uma diferença bem legal, principalmente aqui, ó, acabou entrando mais luz, ficou um pouquinho mais claro e a gente pode passar um pouquinho aqui no focinho também, vocês podem tá olhando assim e falando ai, mas não tô vendo diferença nenhuma, realmente, a diferença ela é sutil quando a gente tá passando, mas eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois, gente, olha só, faz bastante diferença, né? Eu acho que o cachorro fica mais bonito, ele fica com uma cara de pelo saudável, então, esse é um ajuste aí que eu quase sempre faço nas minhas fotos. O terceiro ajuste que eu vou fazer aqui na minha foto e esse eu acredito que eu faço em talvez 90% das minhas fotos é diminuir um pouco a quantidade de verde. Aqui a minha grama, a gente tava com um pouco mais de luz do que eu costumo fotografar, mas vocês podem ver que tá um verde bem vivo, né? Uma cor bastante viva e eu sempre gosto de diminuir isso um pouco. Então, eu vou criar aqui uma nova camada só pra poder mostrar pra vocês. Então, vamos lá mais uma vez com o Comand J ou com o Control J. Criei aqui a minha nova camada e agora eu vou vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. E aí, eu vou vir aqui, pessoal, vou descer aqui a minha tela até aqui, ó, misturador de cores. Então, aqui no misturador de cores, eu vou vir nos verdes, eu tô em matiz e eu vou diminuir um pouquinho o verde. Vocês vão ver que ela vai ficando, ó, a foto vai ficando mais amarelinha. Eu vou tirar tudo só pra vocês verem. Assim, eu já acho que fica um pouco amarelo demais e a gente teria que ajustar algumas folhinhas, tá vendo? Que ficaram com uma cor esquisita. Então, eu não gosto de tirar tudo, mas eu gosto de tirar aqui, ó, mais ou menos uns 30, mais ou menos isso. Só pra tirar um pouco daquele excesso de verde. E aqui vocês podem brincar um pouquinho também com a saturação. Vocês podem brincar aqui em outras opções. A saturação eu não costumo mexer muito porque ele vai ficando acinzentado. Não tem nada de errado nisso, tá gente? Isso é gosto. Eu, particularmente, não mexo muito aqui. Quando eu mexo, eu mexo bem pouquinho, tá? Vou deixar aqui, por exemplo, menos 12. e vou dar um ok. Então, a gente vê que a gente já tirou aquele excesso de verde. Se eu comparar, ó, com a anterior, dá uma diferença bem grande. E aqui, a gente pode aproveitar também, se quiser, pra ajustar o balanço de branco e deixar a foto toda um pouquinho mais quente. Eu não me incomodo do patch ficar um pouco mais quente, tá gente? É claro que ele não pode ficar super amarelo, porque vai ficar uma coisa muito falsa. Mas, eu posso vir aqui também. Vamos voltar aqui no camera raw. Eu vou vir aqui na minha temperatura de cor e eu posso colocar um pouquinho mais de amarelo. Ó, assim já acho que tá legal, mas o que isso eu já acho que seria muito. então, ó lá, já deu uma outra cara aqui pra minha foto, já acho que fica uma coisa um pouquinho mais artística, já fico umas cores mais suaves. A quarta dica que eu trouxe pra vocês hoje é a gente usar o pincel do camera raw pra criar um efeito de vinheta aonde eu vou escurecer as bordas da minha foto e assim o patch vai ficar em maior destaque. Então, eu vou criar aqui uma nova camada, com o comando J ou o ctrl J, eu vou vir aqui em filtro do camera raw, aí pessoal, eu vou selecionar aqui, ó, o pincel de ajuste e eu vou colocar aqui a minha exposição, vamos colocar menos 55. Aqui, você vai ter que testar, pessoal, tem foto que eu coloco menos 30, 0,30, né, menos 0,4, às vezes eu uso até menos 1, então, você tem que testar, aqui vai depender da tua imagem, mas o que eu gosto de fazer é, literalmente, pintar os cantinhos da minha foto. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma pintadinha, tomando cuidado pra não passar em cima do patch, né, a gente pode diminuir aqui o pincel, se quiser passar um pouquinho mais embaixo, e aí vou mostrar pra vocês, olha só, a diferença que já dá, isso é uma coisa super básica, mas que eu gosto muito de fazer nas minhas fotos, eu acho que dá um efeito bem bacana, você pode vir aqui e clicar, selecionar a área e testar, ó, se eu diminuir mais o que acontece, aqui seria o contrário, né, pra clarear. Eu não sou muito fã, pessoal, de foto muito escura na bordinha, mas isso é gosto, tá, então vocês vão ter que testar aí e ver o que que vocês curtem, eu acho legal quando dá um efeitozinho, ó, até assim eu acho que tá legal, ó, acabei deixando no menos 1,1, se eu clicar aqui eu consigo ver o antes e o depois, olha como isso dá um destaque pro patch, então eu vou dar aqui o ok e o photoshop vai aplicar esse efeito na minha foto. Chegamos então, pessoal, a nossa quinta e última dica e essa dica eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra aplicar um sol aqui nessa minha foto, essa forma que eu vou mostrar pra vocês, a gente consegue aplicar outros elementos também, como bolinhas de sabão, enfim, o que vocês quiserem aplicar, dá pra aplicar dessa forma. Eu vou usar um sol, eu já abri o meu sol aqui no meu photoshop, eu vou selecionar a ferramenta V, que é pra eu mover, que, né, é essa que aparece aqui em cima pra vocês e eu vou arrastar pra foto aonde eu vou aplicar. Quando eu jogo aqui, ele vai ficar assim com esse fundo preto, eu vou vir aqui e vou selecionar divisão. aqui, vocês veem que tá uma luz, né, bastante forte e ele ficou marcado aqui, ó, desse lado. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o desfoque aqui desse meu sol, dessa minha luz. Então, eu vou vir aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, aqui, eu acho que 54 é muito, eu vou colocar aqui uns 30 e aí, pessoal, já deu uma boa suavizada, né, vou mostrar aqui pra vocês, não sei se vocês conseguem reparar, mas principalmente aqui, ó, nesse pedaço, dá uma melhorada boa. Eu vou dar um ok. Agora, eu vou selecionar a ferramenta mover, que é a minha tecla V no teclado e eu vou colocar isso aqui mais pra cima que eu quero dar só uma luzinha, tá? Eu acho que aqui, ó, aqui já tá legal. E aí, o que que eu vou fazer? Aqui nesse pedaço, a gente consegue ver que ainda ficou, ficou meio manchado, né, ó, eu vou tirar e pôr pra vocês, né, aqui também fica um pouco marcadinho, então eu gosto de apagar em algumas regiões essa luz. Eu vou arrastar ela até um pouquinho mais pra cá e aí eu faço o seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui a minha borracha, né, ou o meu atalho e eu vou deixar ela com a minha dureza zero e eu vou apagar literalmente esse sol das áreas aonde eu não quero que ele apareça. Você pode, inclusive, eu tô aqui com a opacidade 100%, então eu tô apagando tudo, mas você pode simplesmente diminuir a opacidade, né, se você quiser, pra você só tirar as marcas e não apagar todo o efeito da luz. Ó, aqui a gente consegue ver que ainda tem bastante luz aqui, eu vou apagar um pouquinho e eu não acho muito bacana quando fica muito assim na frente do rosto do pet, aí isso também é uma questão de gosto, aí vem muito, né, de cada fotógrafo, mas eu gosto, gente, de apagar aqui também, porque senão eu acho que o pet até muda de cor, depende da foto, às vezes eu deixo quando pega só um pouquinho, tá, na cabeça, mas aqui eu achei que foi muito. Eu tô fazendo meio grosseiro pro vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem fazer isso com mais calma, diminuindo mais o pincel, aí eu vou sempre, ó, ligando e desligando pra eu ver em que áreas ainda tem, ainda tem bastante aqui no topo da cabeça. Aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando a gente tá perto das bordinhas, porque, ó, se eu passar pra cá vai ficar manchado, tá vendo? Então eu vou desfazer. Vou fazer aqui esse pedacinho de novo. E isso também eu faço, assim, quando eu aplico um sol que tem um tutor na foto e pega muito também no rosto do tutor, eu também gosto de limpar. Então agora, ó, vou desligar e ligar pra ver se ainda tá no pet. Aqui ainda tem um pouquinho, mas aqui não me incomoda tanto e tem um pedacinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu aqui consigo ver bem. E vou voltar aqui pro normal e daqui, gente, a minha foto já com o sol aplicado. Eu vou juntar aqui todas essas camadas só pra conseguir mostrar pra vocês como é que isso estava antes e como é que ficou depois. Então, essa aqui era a minha foto original e essa é a minha foto final. Vocês veem que dá bastante diferença. Essa aqui é a foto que o tutor tranquilamente faria com o próprio celular dele e essa é uma foto que ele com certeza vai enxergar muito mais valor e vai estar disposto a pagar mais por uma foto desse tipo. Dá pra já imaginar, gente, uma foto dessa num porta-retrato ou num quadro da casa dele. Muito legais essas dicas, né? Espero que vocês tenham gostado e eu imagino que alguns de vocês possam estar se fazendo as seguintes perguntas. Andréia, não demora muito tempo pra fazer essas edições? Vale a pena? Porque, ah, eu já trabalho tanto e eu não vou ter tempo pra fazer isso. Gente, fazer a edição de imagem no Lightroom, no Photoshop, eu sempre brinco que é igual dirigir. Quando a gente começa a dirigir é super difícil, você tem que lembrar, de pisar na embreagem ao mesmo tempo que você muda a marcha e você dá certo e você olha no retrovisor pra ver se você tem um carro pra fazer uma outra passagem, por exemplo. É super complicado. Depois de um tempo, você vai pegando o jeito, você vai ficando mais ágil, isso fica mais natural e também você vai aprendendo alguns atalhos do Photoshop. Então, tem vários atalhos de teclado que já fazem a gente economizar bastante tempo. Tem formas de você sincronizar as imagens e você fazer ajustes numa imagem e replicar pra outras imagens. Dá pra você salvar presets, que é você ajustar uma foto e você salva esse ajuste pra aplicar em outras imagens no futuro. Então, tem várias formas da gente melhorar esse fluxo de trabalho e também da gente conseguir aí ter muitos resultados bem legais que fazem bastante diferença na tua foto com pouco tempo. Então, eu realmente considero que vale sim a pena dedicar um tempinho no Photoshop, principalmente se alguma coisinha ali na tua foto não saiu como você gostaria e aquela foto tem um potencial pra ser uma super foto incrível, mas tem aquilo ali que tá te incomodando então, eu acho que vale muito a pena sim você ir lá corrigir, gastar uns minutinhos pra deixar aquela foto perfeita. Uma outra coisa que as pessoas às vezes me perguntam é assim, ah, mas eu não tenho o Photoshop. Ah, porque o Photoshop é pago e aí eu não comprei. Eu acho, pessoal, que esse é um investimento que vale sim a pena a gente fazer. Eu tenho hoje um pacote da Adobe que ele me dá o Photoshop e o Lightroom por 35 reais por mês eu acho que é um preço super acessível e se você consegue realmente melhorar a qualidade das suas fotos com a edição e você consegue cobrar um pouquinho a mais pelo seu trabalho, gente, facilmente você paga esses 35 reais então eu acho que vale sim muito a pena e se você fala assim, ah, mas eu não sei usar eu não gosto não tem jeito não é pra mim você pode pensar talvez em fazer uma parceria com uma pessoa que goste ou que saiba usar e que tope tratar as suas fotos você pode contratar uma pessoa então eu acho que é algo aí que você pode pensar um pouquinho mais que você pode explorar mas eu realmente acredito que independente se você vai querer fazer edições mais complexas ou edições mais simples eu acho que você precisa sim conhecer o mínimo do Photoshop pra poder ajustar coisinhas que deram errado poder ressaltar coisas que possam ficar ainda mais bonitas e assim valorizar mais o seu trabalho é muito difícil na área na área pet nesse nicho de ensaio pet a gente conseguir controlar todas as variáveis conseguir controlar a luz a composição o pet olhar pra você ele fica parado a tua foto fica nítida você ter os desfoques nas áreas que você gostaria são muitos fatores são muitas variáveis então eu acho que sim a gente tem que estudar fotografia sim a gente tem que tentar fazer sempre um trabalho melhor e ter uma foto melhor já na nossa câmera mas a gente também pode usar as ferramentas que estão aí disponíveis pra deixar o nosso trabalho ainda mais bonito e agora pessoal antes da gente finalizar eu queria dar aqui algumas dicas de algumas coisas que eu realmente recomendo que vocês não façam porque eu já fiz e não tá muito certo e eu acho que é importante a gente comentar também né o que que não funciona a primeira coisa gente que eu não recomendo que vocês façam é você pegar uma foto você sair tratando tratando mexendo ajustando ajustando e ah terminei e salvei o que que acontece o nosso olhar ele vai se acostumando àquilo que a gente tá fazendo se a gente pega uma foto e vai tratando 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 e a gente não compara e olha com o original a gente corre o risco de no final ficar com uma coisa muito falsa muito enfim que sem naturalidade nenhuma e a gente tirar muitas características daquela foto então tomem cuidado com isso principalmente no começo quando a gente não entende muito de photoshop e eu falo pra vocês com toda humildade eu não sou especialista em photoshop eu vou aprendendo as coisas conforme eu vou sentindo necessidade mas eu muitas vezes já olhei uma foto no final e olhei a foto original e falei meu Deus acho que eu exagerei e pesei a mão então vai com cuidado vai fazendo pequenos ajustes vai usando ali as camadas vai comparando pra você conseguir sim ter uma foto mais bonita resolver ali probleminhas que você não gostou mas também não ficar com uma imagem muito falsa que fique com cara de montagem enfim algo que não vai ser bacana e algo que está muito longe do resultado que você buscava e uma segunda coisa que eu vou falar pra vocês não fazerem é não tenham medo não tenham medo do photoshop não tenha medo de testar são ferramentas que estão aí à disposição de vocês fotógrafos e é pra gente usar então ah eu não sei fazer pega um tutorial dá uma estudadinha tenta tira umas horinhas tenta um dia tenta outro dia tenta numa foto diferente eu acho que é importante a gente tentar fazer coisas novas tentar fazer coisas diferentes e tentar evoluir sempre eu espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje se vocês tiverem qualquer dica qualquer comentário sugestão dúvida deixa aqui pra mim embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês e se você tratar alguma imagem seguindo essas dicas eu quero que você me marque no arroba andreiamachado ponto fotopet no instagram pra que eu possa ver aí a sua foto e comentar pra você pessoal um beijo obrigada até a próxima tchau tchau